Semana não, senhor! Ei, tá! Bora fazer coreografia! Bora! Vem! Para em xeriri com você, não precisa convidar Vamos dançar xeriri, quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Para em xeriri com você, não precisa convidar Vamos dançar xeriri, quem não sabe vai aprender O que eu vou assim, ó! Xeriri, a gente dança assim Você fica coladinha e... E o passinho? É um passinho pra lá, são dois facinhos pra cá Fácil de aprender, seguir você Xeriri, a gente dança assim E você fica coladinha É um passinho pra lá, são dois facinhos pra cá É fácil de aprender, no pulinho! E vai descendo, vai descendo, vai descendo E esse é o passinho do xeriri É fácil de aprender E vai descendo, descendo, descendo E vai subindo, subindo, subindo E esse é o passinho do xeriri É fácil de aprender Sei que você vai gostar Ei! Não precisa convidar Vamos dançar xeriri, quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Xeriri, com você, não precisa convidar Vamos dançar xeriri, quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Girando! Xeriri, a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois facinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar Xeriri, a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois facinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar E vai descendo, 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 descendo Subindo, subindo, subindo Esse é o passinho do xeriri É fácil de aprender, sei que você vai gostar Vai descendo, descendo, descendo E vai subindo, subindo, subindo Esse é o passinho do xeriri É fácil de aprender, sei que você vai gostar Sei que você vai gostar E essa aqui, ó!